Numa tentativa de conter a inflação, o governo da França congelou os preços de mais de 5 mil produtos no setor de alimentos. Nos supermercados, parte dos franceses não acredita que a medida poderá ser sentida no bolso. A reportagem é da nossa correspondente em Paris, Priscilia Asbeck. Em uma das principais cenas gastronômicas do mundo, comer bem está cada vez mais difícil. Os preços dos alimentos na França subiram 11% em um ano, quase o dobro da inflação geral, que ficou em 5,7% nos 12 meses até agosto. Logo depois que os dados foram divulgados, na quarta-feira, o ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, convocou uma reunião com as 75 maiores empresas de alimentos do país. E anunciou que as grandes varejistas concordaram em dobrar a lista de produtos com preços congelados para 5 mil itens. O acordo para limitar os preços dos alimentos foi feito inicialmente em junho. Na ocasião, Le Maire havia dito que as empresas que não baixassem os preços seriam expostas. Nesta quinta-feira, o ministro cumpriu a promessa. Ele disse que metade das varejistas não reduziram os preços como combinado e criticou nominalmente as companhias que não cooperaram. O ministro francês alega que os preços no atacado já diminuíram depois das altas provocadas pela pandemia e pela guerra na Ucrânia. Mas argumenta que as grandes varejistas não repassaram essa redução para o consumidor final, porque querem embolsar um lucro maior. Enquanto o governo acusa as empresas de um lado e as companhias se defendem de outro, dizendo que seus custos estão elevados, alguns franceses não acreditam em queda dos preços no curto prazo. A tentativa da segunda maior economia da União Europeia de segurar os preços na marra mostra que a luta contra a inflação é uma batalha em glória em qualquer canto do mundo.